Mulher Isso te deixa arrasado, fica quieto seu panaca Vê se tua cervejinha não é a de melhor marca Todo mundo te conhece, seu marido mão de faca Seu marido mão de faca, tu tá armando um bumbel Estragona e castalhona, isso merece um troféu Na tua cabeça ouca, o dinheiro cai do céu O dinheiro cai do céu, escute o que eu te digo Duas vezes por semana, tens encontro com os amigos Duas caixas de cerveja e o uísque levas contigo Tu nunca vai entender, eu agrado meu preguês Não é capaz de me falir, acabar comigo de vez Só na tua camileira, gasta quinhentos por mês Eu faço o que não te escuto, pra de raiva não morrer Tu quer ser muito mandão, machista tu não vai ser Não me deixas fazer compra, te proíbo de beber Me proíbe de beber, quer me tirar atenção Compra calçados e roupas, gasta dinheiro em montão Chinelo pra todo lado e andas de pé no chão As estantes lá de casa já estão toda florida Cachaça com muitas ervas até está colorida Que eu gasto em chinelo e roupas Tu gasto dobro em bebida Eu bebo porque eu gosto e não deixo pra amanhã É amargoz e bem trus, jabuticaba e hortelã Mesmo assim já percebi que és minha melhor fã Eu gosto muito de ti Quando a gaita abre o fole Mas logo já desanimo Quando te vejo nos coles É triste pra uma mulher Ver o marido todo mole Fica caindo aí, que coisa mais feia Meu marido todo mole Queres estragar minha fama Já tive tantas mulheres E é só você que reclama Te pergunto o que tu fazes Toda noite em minha cama O que eu faço em tua cama Não pense que é por amor Penso que tu tá morrendo Roncando igual um trator Dou uma olhada e já me mando Não suportando o fedor Isso é só uma brincadeira Culpa do Zé que me atiça O povo pede e nós canta Porque não temos preguiça Banha todos, grande abraço Do Zé Partida Larissa Banha todos, grande abraço